Caio dos céus Virando de sonhos Vivo a fluir Não tenho forma nem cor Eu vou pra onde eu vi Meu amor Se me detém Eu sempre posso fugir Juro a tua luz Feliz quem toca seu mistério Tudo ensina E diz que é sorte E diz que é sina Se algum dia aventurado Me possui Que eu te mereça Te enriqueça Faça jus Tocando forte E docemente os corações Lembrando sempre Eu sou pequena Apenas cresço Se me conduz A toda a parte Minha arte Minha luz Se um dia você for embora Se um dia você for embora Não pense em mim Que eu não te quero muito Eu te quero ser Minha luz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto